Daremos início ao sorteio de credenciamento número 2-2023 do edital 1-2022. S.F.E. Anel, de apoio à Anel na modalidade de fiscalização dos serviços de eletricidade, a ser realizado em 08 de 5 de 2023, hoje, às 11h. Estão presentes servidores e representantes da Secretaria-Geral da Anel, da Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica e da Superintendência de Gestão Administrativa Financeira e Contratações. O custo total previsto para o sorteio é de R$ 39.344,00, com uma demanda. O edital 1-2022 entrou em vigência em novembro de 2022 e apresenta algumas novidades em relação ao edital anterior. Conforme o item 7.12 do edital 1-2022, informamos que as demandas serão distribuídas entre as empresas credenciadas por meio de um processo de seleção aleatória, garantindo a participação de todas as credenciadas em condições isonômicas nos termos do regulamento do credenciamento da Anel vigente. O item 7.12.3 diz que, dentro de cada demanda, as áreas de conhecimento serão sorteadas em ordem de quantidade de homem-hora decrescente. Para fins específicos do sorteio, a área de conhecimento de maior hora-homem-hora corresponderá à principal área para suprimento da demanda. O item 7.12.4 diz que, a fim de tornar mais eficiente a gestão dos trabalhos por parte da SFNL e aumentar a segurança no compartilhamento de dados e informações e reduzir os riscos de contratação, a empresa vencedora da primeira área de conhecimento sorteada para uma demanda terá prioridade em receber as demais áreas de conhecimento da mesma demanda, caso esteja habilitada para sua execução e ainda não tenha sido sorteada na rodada vigente da área de conhecimento respectiva. E o item 7.12.5 diz que, caso a empresa sorteada não esteja credenciada para as demais áreas de conhecimento ou já tenha participado das respectivas rodadas, o sorteio continuará normalmente até que todas as áreas de conhecimento sejam supridas. O presente edital possui atualmente 11 empresas credenciadas. Nenhuma empresa encontra-se impedida de participar desse sorteio por não apresentar toda a documentação fiscal exigida. Estão aptas a participar do sorteio 2 de 2023 as seguintes empresas. CMBR Engenharia LTDA COPENG Engenharia LTDA Eburnio Oliveira Obras LTDA Enatec Engenharia LTDA FK Consultoria e Serviços de Engenharia LTDA GEITRAN Consultoria e Planejamento LTDA J. Nogueira Engenharia Consultoria e Representação Comercial LTDA MCN Acessoria e Consultoria LTDA MCPA Engenharia LTDA Raposo e Raposo Consultoria LTDA Rópica Engenharia e Consultoria Elétrica LTDA Nenhuma empresa declarou-se impedida de participar do sorteio em função de ter prestado nos últimos 12 meses serviços aos referidos agentes. Tendo em vista o princípio de isonomia, a empresa FK Consultoria e Serviços de Engenharia LTDA não passa para o sorteio dessa demanda, uma vez que recebeu demanda referente a essa área de conhecimento no sorteio anterior. Inicialmente sortearemos os números correspondentes a cada credenciada para o sorteio. Vamos colocar então 10 bolas, já que a FK não participa. Vamos lá. Vamos colocar bola 1 Bola 2 Bola 3 Bola 4 Bola 5 Bola 6 Bola 7 Bola 8 Bola 9 E bola 10 Bola 9 Estou sorteio de cada empresa. MCBR Engenharia LTDA CMBR, perdão, Engenharia LTDA CM, BR, Bola 8. Copengin, Jari, LTDA. Copengin, Jari, LTDA. Bola 7. Enatec, Engenharia, LTDA. Bola 9. Geitran, Consultoria e Planejamento, LTDA. Geitran, Bola 1. J. Nogueira, Engenharia, Consultoria e Representação Comercial, LTDA. Bola 4. MCN, Assessoria e Consultoria, LTDA. Bola 6. MCPA, Engenharia, LTDA. 10. Bola 10. Raposo e Raposo, Consultoria, LTDA. Bola 2. E Hopi, Engenharia e Consultoria Elétrica. Ele tem a Bola 5. Será realizado, então, o sorteio da Demanda 1 com a área de conhecimento. Então, as 10 bolas, né? Bola 1. Que corresponde a Geitran. Bola 2. Que é Raposo e Raposo. Bola 3. Copengin. Bola 4. J. Nogueira, Engenharia. Bola 5. Robkin, Engenharia. Bola 6. MCN, Assessoria. Bola 7. Eburnio, Oliveira. Bola 8. CMBR. Bola 9. Enatec. E bola 10. MCPA. Vamos ao sorteio. A área 1 foi para a MCPA, Engenharia e LTDA. Bola 10. Bola 10. Bola 10. Certo. Então, o placar foi atualizado e será disponibilizado a todos os credenciados com a ata. Posso declarar? Dessa forma, declaro encerrado o segundo sorteio de 2023 do edital de credenciamento 1-2022 da Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT. Muito obrigado e muito bom dia.